Fala galera, é sim, 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 já assisti Matrix Resurrections. Cara, assim ó, antes de começar a falar, galera, já curte o vídeo, já assina o canal, dá aquela mega ajuda. Está conhecendo agora aqui o canal da Take, seja muito bem-vindo. Aqui tem muitas críticas, notícias da cultura pop, além de muito, mas muito conteúdo original. Então curte o vídeo, assina o canal para não perder absolutamente nada. E galera, vamos lá começar assim ó, porque essa crítica vai ser uma grande conversa que a gente vai ter. Cara, acabei de assistir o filme, vem correndo de sessão de imprensa e assim, então... Não vai ter inserção de imagem, não vai ter nada, sem edição, vamos lá. Primeira coisa assim ó, eu tinha feito um vídeo, tá, sobre as primeiras impressões dos críticos americanos aqui. E um ponto, tá, que tem que salientar é que as críticas lá fora, elas estavam um pouco divisivas assim. E essas partes de visões, agora que eu assisti o filme, eu entendo muito do porquê, tá. Então uma coisa assim que é muito importante já nessa crítica, galera, completamente sem spoilers, então vou ter muito cuidado também aqui falar, porque o roteiro tem algumas viradas ali, obviamente, né, e principalmente assim, explicações, principalmente, cara, no primeiro ato do filme, para a gente entender onde que está se situando toda a história que a gente está vendo ali e vai continuar vendo, né, à medida que os fatos vão acontecendo. E essas divisões, elas vão bater muito realmente assim ó, no gosto, tá. E esse gosto assim ó, se, por exemplo assim ó, é um fã de Matrix, tá, assim como eu, sou um baita fã de Matrix, para não dizer outra palavra assim ó, principalmente o primeiro filme de 99, cara, tem uma importância gigantesca na minha vida e para tudo que eu fiz depois na minha vida também assim. Então, para mim, cara, eu estava assim ó, sedento e obviamente, se aquilo não me agradeasse, cara, ia ser uma grande decepção assim. Só que eu entendi muito rápido o ponto que eles estavam querendo colocar de como que se situa essa história. Então a primeira coisa assim, o filme ele vai ser divisivo? Vai. Só que, por um fã de Matrix, tá, o primeiro ato do que acontece aqui no Resurrections, ele lembra muito o primeiro filme em uma questão que assim ó, ele é muito, muito, muito esperto, ele é muito inteligente, ele sabe muito bem colocar não só a questão do conflito, cara, da trama em relação aos personagens, mas principalmente do que que ele quer falar. Porque o primeiro Matrix, ele queria falar muita coisa, muita coisa que estava acontecendo lá em 1999 também, seja com as pessoas, cara, seja com a sociedade em si, é extremamente complexo ali, né? Muitas coisas saíram ali depois do Matrix, né, falando sobre o filme. E aqui, querendo ou não, ele tem uma grande adaptação para 2021, tá? Tem uma grande adaptação. Então o primeiro ato do filme, ele é extremamente inteligente e ele é extremamente eficaz em colocar essa adaptação e obviamente, né, uma atualização sobre todo esse contexto, tá? E pra mim, cara, ele é brilhante. O primeiro ato do Resurrections, ele é brilhante. E é óbvio assim ó, tô louco pra assistir o filme de novo, porque assim como o primeiro filme, lá de 99, ele tem muitas camadas, ele tem muitas coisas escondidas ali e tu precisa assistir de novo pra, ok, vou pegar alguns outros pontos que eu não peguei ainda e tudo mais. Então assim, ele é extremamente eficaz, extremamente inteligente esse primeiro ato. A partir do que a trama fica mais clara, né, sobre o que tá realmente acontecendo, o filme, obviamente, ele vai ganhando também muito pique na ação. E a ação, cara, entrega demais. A sequência final inteira do terceiro ato, que é a grande conclusão do filme, é brilhante, tá? Tem uma coisa que é muito importante, cara. Os dois trailers ali de Matrix, eles entregam, mas eles não entregam, tá? Eles questionam, eles trazem muitas dúvidas e tem extremamente, assim ó, muito mais informações colocadas no filme. É muito além do que tá no trailer, tá? Então assim, pra quem assistiu o trailer, achou que tava contando alguma coisa ali, fica tranquilo, porque assim ó, cara, ele não entrega nada. Ele questiona algumas coisas ali e esse questionamento, ele é multiplicado, ele é triplicado à medida que os fatos vão acontecendo. Principalmente no primeiro ato, como eu falei ali. A questão toda do envolvimento que tem, né, isso tá colocado um pouco no trailer também, em relação ao New Trinity, é a chave pra tudo que tá acontecendo. E a maneira como eles explicam tudo é muito, muito, muito coerente, cara. Ele encaixa muito bem. E principalmente assim ó, pra quem é fã da trilogia, tá? Aí que tá, ele não é um reboot, ele não é um remake. Isso é uma coisa que dá pra falar sem spoilers, assim. Ele é uma outra coisa, tá? Ele se auto-referencia bastante, principalmente assim, aos três primeiros filmes e até algumas coisas além, cara. Ele chega a... Tu pega ali algumas coisas de Animatrix, pega alguma coisa em relação aos jogos, ele consegue amplificar, tá? O que que ele tá realmente querendo falar, assim, essa auto-referência. E também tem algumas coisas no roteiro que daí alia muito da Lana, da Lana Wachowski, falando do porquê que esse filme existe e do porquê que esse filme tá existindo desse jeito e do porquê que esse filme também tá sendo colocado com alguns personagens de uma maneira ou de outra maneira à medida que a gente vai entendendo quem é quem ali e a partir do momento que a gente vai entendendo a função deles na trama também. E essas partes todas também são extremamente inteligentes porque tem uma grande mudança de tom, mas não o tom do filme. Tem uma grande mudança no tom de como, por exemplo assim ó, as máquinas falam, tá? E essa acho que é uma grande chave do porquê que esse filme ele consegue funcionar de um jeito pro grande público, principalmente assim ó, eu acredito que ele vai funcionar de um jeito muito mais fácil, rápido do que em relação, por exemplo, ao Reload e o Revolutions. O primeiro Matrix, cara, ele se tornou algo, ultrapassou qualquer tipo de barreira em relação à cultura pop, ele é algo completamente conhecido, né? Mas o Reload e o Revolutions, quem assistiu ali, que foi muito no hype, teve muitos problemas na maneira como os diálogos eram colocados aqui. Olha lá. Aqui os diálogos, eles têm uma outra maneira. Então tem muito também da questão assim, essa adaptação, né, de 99 agora pra 2021, também tá ali em como que dentro do roteiro a Lana coloca assim ó, tá, beleza. Como que a gente vai falar isso de uma forma que também seja coerente com o que foi criado antes, mas também seja uma atualização e principalmente assim, falando com o público de hoje. porque vai ter muita gente que vai começar a assistir Matrix aqui pelo Resurrections, tá, e isso é uma coisa interessante até também. Putz, tem problema, cara, não ter visto a trilogia ou ter visto só o primeiro filme aqui pelo Resurrections, não tem, não tem. É óbvio que se a pessoa tem esse conhecimento, vai entender muito mais as referências que estão ali. Mas se não tem, cara, essas referências, tu vai conseguir acompanhar porque o filme, assim, mesmo não sendo reboot, não sendo remake, ele deixa as coisas muito claras do passado e do presente. Ele deixa tudo muito claro, tá, então é facilmente, é, a informação captada ali por um novo espectador também. Então isso é outra coisa, galera, pode ficar muito tranquilo, tá. E nesses aspectos que eu tava falando antes da autorreferência e também de que a Lana quer falar dos motivos, do porquê que o filme tá sendo feito, não sei o quê, tem alguns pontos, assim, de espertezas de como que eles estão colocando essas informações pra fazer a trama funcionar mais rápido até. Tá, e algumas adaptações em relação à evolução que precisa ter não só em relação à Matrix, mas ao mundo real. Porque, sim, nesse filme a gente, isso já tá claro nos trailers, né, a gente vê ali novamente a Matrix e a gente vê, né, o mundo real. Fica claro por que a gente tá vendo a Matrix diferente do que a gente viu lá nos primeiros três filmes? Fica e faz total sentido, é extremamente coerente. Em relação ao mundo real, também fica claro do porquê que a gente tá vendo lá também as coisas um pouco diferentes do que tava acontecendo lá na primeira trilogia. Então tudo isso ele consegue fechar, cara, e assim, ó, toda sequência final ela fica pronta pra uma sequência também, tá, além de ela ser extremamente bem executada na questão de ação, extremamente bem executada na questão do sentimento relacionado aos personagens e tudo mais, além das viradas que vai tendo ali no final do terceiro ato, a conclusão do filme, fica tudo muito pronto pra ter uma sequência, tá, e eu quero muito ver uma sequência, porque pra quem tá preocupado de, tipo, putz, cara, esse filme aqui tá acontecendo por um motivo ou por outro, sabe, muito mais econômico do que ali, artístico, né, e não sei o que e daqui a pouco, putz, daí viu o Revolutions lá, que eu tenho sérios problemas com o Revolutions também, assim, e viu o Revolutions e tipo, putz, vai ser outra bomba que nem o Revolutions lá, não sei o que, cara, não tem nada, 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 em nenhum momento eles esquecem tudo que foi feito, eles referenciam sim, auto-referenciam tudo que aconteceu na primeira trilogia, mas eles conseguem sim, cara, trazer algo novo, um suspiro, pronto pra ter uma continuidade e eu torço muito pra que tenha essa continuidade ali. Se tem um ponto, tá, que isso eu também posso falar sem spoilers, é em relação a um personagem que já tá dito, né, quem ele é, inclusive, dentro dos trailers ali, que é o personagem do Morpheus. O arco todo do Morpheus é algo que assim, quando eu saí da cabine de imprensa e faz mais ou menos umas duas horas, tá, que o filme acabou e eu saí do cinema, vim até minha casa, almocei, tô aqui agora falando com vocês, e eu pensei muito assim, tá, beleza, né, eu quanto fã, adorei aquela coisa toda, beleza. Agora vamos tentar pensar também alguns aspectos que serão muito importantes também em relação a filme, cara, a filme mesmo de pontos que eu não gostei, pontos que, ok, eu como fã posso passar plano, mas também, eu entendo assim, que eu gostaria de ter visto mais também, mais, é, melhor desenvolvido no filme, ou com uma escolha diferente, também quanto fã, não só quanto, cara, crítico e tudo mais, assim, mas quanto fã também. e daí bate muito o personagem do Morpheus, tá, sem entregar nada, galera, eu tive, agora assim, ainda mais pensando e refletindo, alguns pontos em relação ao personagem, as escolhas ali colocadas dentro do roteiro, das funções daquele personagem ali, uma certa ressalva, tá, uma certa ressalva, e talvez pra mim de tudo isso, da questão lá, puxando do que eu tinha falado, das primeiras impressões, críticos americanos, não sei o que, talvez pra mim seja o ponto mais divisivo, na minha opinião, pra mim, tá, o arco do Morpheus, como que ele tá sendo caracterizado, eu acho que algumas escolhas são bem massa, e são apresentadas ali no meu ato, mas a continuidade desse arco, e a continuidade de como esse personagem vai ser desenvolvido, ali pra mim tá divisivo, cara, eu tenho ressalvas sobre como que eles continuaram desenvolvendo, e a função desse personagem no decorrer do roteiro, assim, e cara, sobre a Bugs, que é o personagem da Jessica Hendrick, olha que baita surpresa, que baita surpresa, além dela ser uma baita matriz que funciona tanto na questão da parte dramática quanto na parte de ação, ela mata a pau na parte de ação, o personagem dela tem muita importância pra tudo que acontece também, então assim, galera, é um personagem já apresentado também para o futuro, e o Jonathan Groff, cara, ali, né, que é o chefe no trailer lá, daquela coisa toda, tá conversando, lá, o Neil Patrick Harris lá também, cara, sobre esses personagens todos, assim, ó, é na crítica com spoilers, porque não tem como falar sobre eles sem entregar coisas do filme, então assim, galera, hoje sai crítica sem spoilers, amanhã, assim, ó, sem falta, entra aqui no canal da Take, vai ter crítica completa com spoilers pra gente poder falar abertamente sobre, e se não assistiu o filme ainda, cara, não vai na crítica com spoilers de jeito nenhum, assim, ó, já assistiu, vai lá, vê o que eu achei também, né, com spoilers, porque eu quero muito saber a opinião de vocês também sobre, cara, esse filme aqui, que pra mim, assim, ó, alcançou muito e superou, na real, as minhas expectativas também do que eu esperava dessa tão aguardada sequência, cara, que eu não imaginava mais na minha vida que ia acontecer, assim, um quarto filme, né, sobre Matrix e tudo mais, um filme muito importante, assim como eu falei no começo. Galera, coloca nos comentários, se já assistiram o filme, o que vocês acharam do filme, não assistiram ainda, estão vendo aqui essa crítica sem spoilers, coloca qual a expectativa de vocês também pra esse Matrix Resurrections e não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante. Curte o vídeo, assina o canal. Take 04, viva o sonho, aqui.